Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu já tô aqui na galera pra mostrar na galera como na galera pegar na galera esse promo code aqui na galera de outro jeito, beleza? Sem ser pelo conno, beleza? Você vai entrar no Roblox, vai vir aqui ó, beleza? Vai vir aqui embaixo, vai vir aqui em ajuda, beleza? Aí você vai aqui embaixo e vai nesse perúntimo aqui ó, como eu resgato um promo code promocional, você vai clicar em cima da letra, agora você vai vir aqui ó, nessa letra, toda essa palavra azul aqui, você vai clicar na palavra azul e nem precisa né galera, você logar aqui, beleza? Já vai tá logado na sua conta quando você já entrar de por mês, você vai vir aqui, beleza? Vai pesquisar o código né galera, Roblox Edu, 2020, eita, 2021, ok? Assim, aí né galera, não deu pra mim porque eu já resgatei, beleza? Então né galera, esse foi o vídeo, espero que eu te gostasse, se vocês gostaram, compartilha com seus amigos aí, beleza? Então né galera, falou e fui!